Olá, humano! Neste vídeo, o professor da USP, Fernando Fernandes Paiva, vai estar mostrando para a gente quais são os principais erros que acontecem no laboratório e também vai estar dando uma introdução à teoria de medidas. Bom, para falar de teoria de medidas, eu acho que o ponto principal que tem que ser entendido é que, quando a gente trata de física experimental, até o presente momento, pelo menos, não existe uma medida que tenha 100% de certeza. Então, algo que é importante entender é que, para qualquer e para toda medida experimental que vá se fazer, você tem a si, por melhor que seja essa medida, associada uma incerteza. E essa incerteza, ela pode ser de vários tipos. A primeira delas é aquela que a gente normalmente tenta evitar, que é a incerteza associada à falta de conhecimento de como operar o instrumento de medida. Então, essa é, talvez, a grandeza mais crítica, porque se, obviamente, você não sabe como usar esse instrumento, você não vai saber como extrair nenhuma informação do seu sistema físico. A segunda incerteza que a gente também tenta evitar, são aquelas que a gente comete sistematicamente. Isso, normalmente, advém de um instrumento de medida não calibrado adequadamente, ou, num caso extremo, também por conta de uma imprecisão na sua utilização, mas que introduza um erro sistemático, um erro que se repete. Esse, quando comparado com o primeiro, é mais difícil, inclusive, de se detectar, porque essas medidas, elas vão estar sempre enviesadas pela mesma quantidade. Então, é um segundo tipo de incerteza que você adiciona nas suas medidas, mas que, eventualmente, pode ser muito complicado de se encontrar. Então, de novo, a importância de você saber o como medir e, principalmente, saber como utilizar os instrumentos que você pretende utilizar e falar. A terceira, terceiro e último tipo de incertezas é aquele com o qual a gente tem que aprender a lidar, porque, de fato, esse é aquele que limita e que garante, até o presente momento, que a gente não consiga fazer uma medida 100% precisa. Esses erros são os erros que a gente chama de erros estatísticos, ou incertezas estatísticas, e estão associadas, basicamente, a fundamentos descritos pelas teorias de medida. Então, se não existe um instrumento perfeito para a detecção de qualquer que seja a sua grandeza física, significa que, se você repetir N vezes essa medida, fazendo da melhor forma possível, assumindo que você está usando o equipamento adequado, assumindo que você sabe como fazer essa medida, e por mais cuidadoso que você seja, ainda assim, você vai perceber que as suas medidas não são exatamente iguais quando comparadas umas com as outras. Por que disso? Bom, porque, de fato, a gente não tem esse instrumento perfeito. Essas flutuações estatísticas, elas podem estar associadas tanto ao seu sistema físico, como à própria precisão do seu instrumento de medida. Essa combinação faz com que a medida que você faça uma única vez não represente exatamente aquilo que o seu sistema pode te fornecer em termos de informação para aquela grandeza física. Como driblar esse problema? Normalmente, o que a gente faz em física experimental é repetir essas medidas de tal forma que a sua amostragem seja estatisticamente significativa. Então, o que a gente costuma definir como a grandeza que melhor representa a grandeza que você quer medir é aquela dada pela média de múltiplas medidas. A média de múltiplas medidas normalmente é feita de maneira aritmética, soma-se uma quantidade grande de medidas, divide pelo número de medidas, e esse valor obtido vai ser aquele que melhor representa o seu sistema. Obviamente, quanto mais medidas, ou quanto maior o seu N, melhor vai ser a representatividade daquela grandeza física. Então, o que a gente costuma brincar em física experimental é que quanto mais, melhor. Ou seja, mesmo para medidas muito simples, o que você deve fazer é perder um tempo ali para replicar e replicar o seu experimento. Dessa maneira, o resultado final vai ser o mais próximo possível daquilo que você obteria se física experimental fosse uma ciência 100% exata. O professor Fernando se formou em física pela USP, no Instituto de Física de São Carlos, mesmo lugar onde obteve seu mestrado. Já seu doutorado, ele iniciou no Instituto de Física de São Carlos e concluiu nos Estados Unidos, no National Institutes of Health. Sua pesquisa é voltada para a física da matéria condensada e as neurociências, e utilizando em ambas sua especialidade, que são as técnicas por ressonância magnética. Atualmente, ele é professor no Instituto de Física de São Carlos. E, se você quiser saber mais, o currículo dele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você!